João estava se preparando para almoçar quando a lama o levou. Maria não conhecia João, mas lamentou sua morte. Maria estava voltando para casa quando uma encosta desabou sobre o seu ônibus. Fernando não conhecia Maria, mas lamentou sua morte. Fernando estava dormindo quando o seu quarto começou a pegar fogo. Ricardo, que lamentou a morte dos três, voltava de uma palestra quando o helicóptero em que estava caiu. O Natal do ano passado, João se arrumou para a ceia. Maria se reuniu com a família. Fernando viajou com os amigos. Ricardo comprou presentes para as filhas. No dia trinta e um de dezembro dois mil e dezoito, João, Maria, Fernando e Ricardo disseram feliz ano novo a meia noite e fizeram planos. Mas o novo ano não foi feliz como eles imaginavam. Eu não conhecia o João, nem a Maria, nem o Fernando e nem o Ricardo. Mas lamentei a morte de todos eles e de outros tantos Joões, Marias, Fernandos e Ricardo, que todos os dias tem a vida interrompida por motivos que fogem a nossa tão humana compreensão. A história deles acabou, pelo menos nesta trajetória terrena. E a nós, até quando irá? Como ninguém sabe o dia, nem a hora, e eu nem quero saber, resta-nos viver o hoje. Esse hoje que foi ontem, mas que nem sempre será amanhã. Pense nisso.